O debate de eventos para alguns segmentos foi debatido hoje numa audiência lá na Câmara em Brasília. O debate foi proposto pelo deputado catarinense Jorge Goetem. A Danila acompanhou e fez uma reportagem. Vamos ver. A audiência reuniu representantes das entidades que representam os setores de turismo e eventos. De acordo com o projeto de lei apresentado pelo líder do governo na Câmara, o número de segmentos que vão ter direito ao PERSI será reduzido de 30 para 12. As agências de viagens e os parques temáticos, por exemplo, estão fora da lista. Isso prejudica muito porque todo o planejamento e toda a segurança jurídica que os parques tinham para, enfim, tomarem empréstimo, para conseguirem se equalizar, dado todos os prejuízos da pandemia, vai por água abaixo. A gente teve parques que ficaram fechados mais de um ano. Nós fizemos todos os nossos planejamentos financeiros e tributários em cima de uma legislação que estava em vigor. E aí, de repente, ela foi retirada no PL que foi feito no final do ano passado. Para a gente é muito ruim porque nós temos todo um planejamento, a gente ainda não conseguiu se recuperar de todo o déficit que ficamos diante da pandemia. O projeto de lei também limita o faturamento em 78 milhões de reais por ano para que as empresas tenham acesso aos benefícios do PERSI. A proposta exclui essas companhias que estão tendo lucro, já que o objetivo é ajudar a recuperar os prejuízos que tiveram durante o período da pandemia. O pedido de urgência para esse projeto de lei foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, ou seja, vai tramitar de forma mais rápida sem passar pelas discussões nas comissões temáticas. Parlamentares e entidades ligadas aos setores articulam as mudanças para que esses segmentos não sejam excluídos antes da votação em plenário que está prevista para a próxima semana. Todo mundo se programou, os empresários se programaram para retomar suas atividades ou para dar continuidade, considerando que até 2027. Agora numa medida do governo só, sem conversar com o setor, pega e suspende isso. Não pode, porque tem que ter essa segurança, tem que ter essa previsibilidade nos negócios. Então nós temos que ver com bastante carinho e chegar num acordo. Os hotéis que sofreram muito com a pandemia estão sem caixa, por exemplo, para fazer a modernização. Aí eles estão contando com essa isenção fiscal do PERSI para retomar seus investimentos de modernização, de capacitação das pessoas. Mas mais do que isso também, tem um impacto futuro. Porque você não tem condições de fazer novos hotéis, você acaba ficando com a sua oferta limitada ao que tem hoje. Claro, assunto que a gente vai continuar acompanhando e te atualizando. Quem está chegando agora ao vivo para falar da PERSI...